Eu tô ali conversando, mas de olho com o André Poloni. Tudo bem, meu querido? Eu não tenho muita intimidade com o macaco. Mas eu tô ouvindo ele conversar, ele conversar. Como que ele chama? Esse é o Skinner. Skinner. Alguma coisa que eu não posso fazer ou que não seja interessante fazer? Assim, independente do que você fizer, se ele não gostar, ele não vai te morder. Como é que é? Independente do que você fizer... Se ele não gostar, ele não vai morder. Ele não morde. Tá. Mas ele não gosta que segure ele, como se fosse criança. Não gosta que segura feito criança? Não. Não pega, deixa ele solto? É, na verdade, quando eu quero que ele venha comigo, tudo bem. Olha, eu já ia chegar e, sabe, assim, abraçar? É. Como que a gente chega no Skinner? Então, quando eu quero que ele venha, eu pego aqui assim, vem o neném. Aí ele sobe, e aí quando vai passar pro ombro de outra pessoa... Não, mas não precisa passar! Passa assim. Não precisa passar, eu tô medo. Tudo bem, vem, neném. Mas tadinho, não, volta. Perdão, volta. Ele não fez nada, né? Que insensível. Decide. Não, decida, eu gosto. Me põe, me põe na linha. Eu quero, eu quero. Ele pode colocar. É o que eu... Gente, eu tinha medo de cachorro, eu perdi medo de cachorro com a Ágata. Aí. Ai, meus cabelos. Senta bonitinho. Dá um beijinho nela agora. Jesus amado. Isso. Ai, que bonitinho. Ele tá puxando um pouco o meu cabelo, mas não tem importância. Não é que ele tá puxando, ele tá segurando. Tá segurando. Aí acaba... Deixa. Pede outro beijinho. Ai, que gostoso. Agora ele tá comendo. Agora que eu tô relaxando. Ele é tranquilo. Não quer dizer que todos os macacos são assim. Sim. Esse é o Skinner. Ai, que bonitinho. Agora ele dá outro beijinho. O que ele tá comendo? Amendoim. Dá outro beijinho. Aê, beijinho. Ai, que gostoso. Pega com o pé pro pessoal ver. Não, com o pé. Ó. Com o pé, neném. Isso. Ô, caiu. Ai, caiu. Pode deixar. Agora deixa ele à vontade. Agora que eu perdi o medo, ele é de casa. É? Ó. Tá te enchendo de beijo agora. André Polônia. Vai, vai. Outro beijinho aqui. Ah, beijinho. Beijinho. André, ele é seu? Toca na sua mão. É. Bate aqui. Ai, que gostoso. Que mãozinha quentinha. Isso, neném. Mostra a língua. Que mãozinha quentinha que ele tem. Eu posso dar comidinha pra ele? Pode. Deixa ele terminar de comer esse. Você dá outro. Gente, que bonitinho. Ó, Skinner. Tem mais amendoim pra você. Que mais que ele come, além de amendoim? Ele é um animal onívoro. Então, ele come de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa. A proteína animal, que seria carne, a gente oferece só a proteína branca. Então, peixe e frango. Que é o mais natural. Mas a gente come ovo, come legumes, vários legumes, verduras e frutas. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não come só fruta. Isso. Agora, o seguinte... Só toda a banana, né? Se deixar... Muita gente... A gente sabe do contrabando, a gente sabe de maus tratos, a gente sabe da seriedade que é você ter um animal de estimação. Principalmente o animal... Ele é um animal silvestre. Sim. Silvestre significa que ele é do Brasil, né? Tem gente que chama assim exótico. Exóticos são animais que não temos na fauna brasileira. Então, são exóticos. Isso. Pode deixar. É igual... Então, assim... Ele é um animal silvestre. Ele não é exótico. Ele é nosso. Ele é do Brasil. É, tem em outros países também, o macaco prego, ele vai até a América Central. Mas como ele também participa do Brasil, né? Ele faz parte da nossa fauna, então a gente chama de animal silvestre. Tá. E me diga uma coisa... Ele tá pedindo mais. Quer mais? Claro que ele quer. Você quer mesmo? Agora, o André... É, então bate palma. Não, bate palma. Bate palma. Ó, tira a mão. Não quer bater palma? Bate aqui. Ah! Tá ótimo. Você é mais fofa. Você tem um registro do Ibama e tal? Se eu quiser ter um macaquinho como esse na minha casa, qual o procedimento correto? É importante lembrar que, assim, quem tem que ter um... Posso fazer carinho nele? Pode. Quem tem que ter um registro do Ibama, quem tem que ter autorização do Ibama, é quem vende esse animal ou quem reproduz. Então, se você quiser comercializar, se você quiser ter uma loja que venda macacos, você precisa ter autorização do Ibama, o registro do Ibama. Tá. Se você quiser reproduzir macaco pra comércio, você precisa ter uma autorização do Ibama. Tá. A gente que compra o animal do criadouro legalizado pelo Ibama, a gente simplesmente tem uma nota fiscal, né, que comprova que esse animal veio de um criadouro legalizado, um criadouro registrado no Ibama. Tá. Entendeu? Não é que eu tenho que ter uma documentação lógica. Se eu quiser montar um zoológico, se eu quiser montar um mantenedor, aí sim, eu tenho que ter uma autorização do Ibama. Agora... Pode deixar ele solto. Ele quer brincar aqui. Pode deixar ele solto, não é pra ele sofrer. Não. Senta bonitinho. Ah, deixa ele sentar. Eu posso sentar do lado dele? Pode. Pode sentar. Agora eu fiquei... Pronto. Vamos fazer o seguinte. Senta aí, por favor. A nossa repórter Pamela Domingues fez uma reportagem sobre animais, sobre... Vamos assistir, a gente já vai ver. Porque tem gente que vai lá e pega... Comprar qualquer animal silvestre sem autorização do Ibama é ilegal e mesmo assim é muito fácil. A prova disso tá na internet. Eu vou simular agora a compra de um macaco. E vocês vão ver como é simples. Como se eu estivesse comprando uma roupa mesmo. Primeiro passo é o Google. É só digitar, por exemplo, compra de macaco prego. Rapidinho, aparecem vários sites que oferecem este animal com preço promocional. Tem até a opção de comprar um macaco prego similar ao que o latino teve por 6 mil reais. Um macaco legalizado custa mais de 50 mil reais. E aqui diz que o macaco, ó, ele é chipado, tem nota fiscal e tem atestado de saúde. É fácil de cair, né? Achando que tá tudo correto. Mas na verdade não é bem assim não. Nessa outra página, você pode até escolher se você quer um macaco bebê, um macaco adulto ou uma fêmea. E não é só pelo site de busca que é possível fazer a compra de um macaco ou de algum outro animal silvestre. Dá pra fazer isso também pelas redes sociais. Esse anúncio diz que o macaco tem nota fiscal e registro do Ibama, que provavelmente é ilegal. Aqui embaixo, o vendedor garante que o animal já está pronto pra ser entregue. Ele está microchipado. E que você pode parcelar o valor. Vocês viram que em poucos minutos foi fácil encontrar inúmeros vendedores oferecendo todos os tipos de macaco. Jovens, mais velhos, fêmeas, machos. E aqui tinha telefone, e-mail e site deles. O negócio é profissional. Aparentemente, está tudo certo. Mas nós sabemos que esse tipo de comércio é ilegal. Cabe a gente não incentivar e não comprar nada ilegalmente pela internet. Também observou. É profissional e ilegal. Sim. É ilegal. O tráfico de animais, só pra você ter ideia, é a terceira maior atividade ilegal no mundo inteiro. Só perde pro tráfico de droga e tráfico de arma. Olha isso, André. A punição pra um traficante de animais, hoje em dia no país, é quase assim hilária. Porque eles continuam traficando. Essa história de que o animal é microchipado, antes de vir pro programa, eu comprei, eu trouxe aqui, um microchip e um aplicador. Isso aqui é um microchip. A gente pode comprar pra você... Ilegalmente? Não, legalmente. Não, você pode comprar o animal ilegalmente, colocar o chip e falar que ele é chipado. Por isso, você tira um bicho da natureza... Vamos ver como é que é. Abre aí pra gente. Eu vou abrir. Custa caro isso? Não, eu paguei R$25,00. R$25,00. Aqui é até pra cão e gato. Depois você põe essa tarjetinha, que é uma tagzinha que vem o número. Tá. O microchip, ele parece um grãozinho de... Esse é o número que vem do microchip, ó. Tá. O que que acontece? Segura aqui, obrigado. Esse é um aplicador. A gente coloca aqui, tira a tampa, ó, tem agulha, eu vou soltar o chip na minha mão, a pessoa põe subcutâneo, né, debaixo da pele do bicho e sai esse chip. Isso é o microchip. Pera aí, mostra mais devagar. Olha aqui. Isso não legaliza. Isso não é a questão de ser legalizado ou não. Deixa eu tirar essa... É. A tampar essa agulha, porque o skinner tá aqui. Isso não quer dizer que é legalizado. Isso daqui só tá ligado à posse responsável. Posse responsável. Isso, porque você registra o animal com esse microchip no site da fabricante de microchip. Obrigado. Nada. E eu vou jogar pra lá só pra esse skinner não pegar. Sim. E aí... Alguém pega. O que que acontece? Isso só significa que o animal tá microchipado. Não quer dizer que é legalizado. E esses traficantes, eles usam disso e falam, olha, tem microchip. Mas microchip de todo mundo... Pra pessoas leigas, é uma frase de efeito que faz sentido. Nossa, não, mas o animal é microchipado. Isso, até. Como se fosse uma coisa, tipo, industrial que somente tem acesso aos criadores legalizados. Eles falsificam até carimbo do veterinário pra fazer atestado de saúde. Quer dizer, é uma atividade ilegal. É uma atividade ilegal. Tá. Infelizmente, por conta, assim, em 2012... Pode deixar ele. A gente tá... Deixa ele solto. Tá. Não, só quero que... Ele pode sofrer algum acidente. Pode arrumar alguma coisa. Tá. Então, o que que acontece? Desde 2002, é proibido, por exemplo, a atividade de abertura de novos criadores de répteis. Sim. Só por conta disso, aumentou o tráfico demais. E as pessoas, vai procurar pra comprar, por exemplo, um animal legalizado, acha difícil. Hoje em dia... Aí vai pra ilegalidade. Isso. Mas então, como que faz... Perdão, concluí. Hoje em dia... Olha, ele pegou... Pode deixar, ele não vai destruir. Só vai morder um pouquinho. Ele veio aqui e pegou. Ele não vai causar nenhum acidente por ele? Não, esse aí não. Esse é só os plastiquinhos. Tá. Hoje em dia, né, existem poucos criadores. Macaco prego, por exemplo, somente o Wilson, que ele fica em Xancherê, que é lá no Rio Grande do Sul, somente ele tem autorização pra vender. Ele vende, né? Tem outros criadores até que tem autorização, mas somente ele vende. Eu ia te perguntar isso. Quem quiser comprar legalmente, faz como, André? Só entrando em contato com o Wilson, que é o do criador Aves do Paraíso. O problema tá que, assim, a pessoa olha na internet, vê um valor lá de 8 mil, 10 mil, às vezes acha legal. Olha o que aconteceu engraçado. Eu tô com a minha equipe aqui, quero até agradecer ele, o pessoal da Frames. Vocês estão gravando? Estamos, só gravamos um make-off depois. Depois pode entrar no YouTube, lá no canal do Skinner, Macaco Skinner vai acompanhar tudo isso. Macaco Skinner vai ter aqui os bastidores, que legal. E a gente mostra, a gente mostrou nesse vídeo, a gente parou no posto pra abastecer antes de vir, e uma frentista falou, ah, indo pra Fortaleza, na estrada tem um monte pra vender. Olha o que eu perguntei pra ela, eu falei assim, e você comprou? Por que você não comprou dela? Eu não, imagina, se eu vou presa? O pessoal tá preocupado em ir preso, não tá preocupado com o desequilíbrio ecológico, não tá preocupado com a... Com o bem-estar do animal. Com o bem-estar do animal, que vai ser retirado da natureza. É verdade, André. E sabe qual é o problema? Imagina assim, o Skinner é legalizado. Se um dia eu não quiser ele, eu chegar pra você, pra Carol Borba, que tava aqui, que ama macaco. Ama. Se eu falar, Carol, eu não quero mais o Skinner. Ela vai querer na hora, e ela vai ter um bicho legalizado. Como, por exemplo, eu tenho três macacos. O Skinner eu comprei, os outros dois vieram de outros donos que... Que não quiseram mais, por algum motivo. Não é que não quiseram, porque não conseguiram mais ficar com o animal. Isso. E eu adotei, eu falei, não, tudo bem, eu posso ficar. Agora, quando você tem, imagina se eu falo pra você, eu tenho um macaco que é ilegal, você vai querer? Ele quer tirar a roupa, vai estritir do Skinner. Se ele quiser, pode deixar. É, deixa, sim. Que deu uma esquentada aqui. E aí, o que que acontece? Essa roupa aí foi a Kings que fez pra ele, olha só que chique esse macaco. Muito chique, muito chique. E o que que acontece? Aí, a pessoa faz o que com esse animal? Então. Solta na natureza. Isso, sem ele estar preparado pra sobreviver. Sabe esse sagui? Sei. O sagui, o suinho, que o pessoal chama? Sei. Você já viu ele por aqui? Não. Assim, tem em São Paulo, tem em várias regiões, tem no sul, e ele é um animal só do norte. Ele veio pra cá por conta do tráfico. E sabe o que que acontece? Não é o habitat dele. Não é o habitat. E sabe o que acontece? O alimento preferido dele é filhote de aves e ovos de aves. Então, o que que acontece? Se ele causa um desequilíbrio ecológico, tá causando aqui na nossa região, por conta de ele gostar de comer os ovos das aves, né? Então, o que que acontece? Tanto tá acontecendo um desequilíbrio ecológico da espécie, quanto de outras espécies que ele mesmo preda, né? Deixa ele tirar a calça dele, ele deve estar suado. Deixa eu ajudar ele. É. Não vai ficar torturado aqui não, Skinner, não vai. É. Ele deve ter feito cocô. Será? Ele tá de fraldinha? Ai, que bonitinho. Tá de fai, André. Vamos ver se ele fez cocô? Vamos ver. Eu não tô sentindo cheiro nenhum. Fez cocô? Não, fez xixi, eu acho. Fez xixi? Ele é super limpinho, ele detesta... Então, assim, o que atrai é o preço. O que atrai os compradores é o preço. Então, quer dizer, você tá pagando... Você acha que tá pagando barato? É. Não é? Mas você tá pagando... Tá saindo muito caro. Tá saindo muito caro pra todos nós. E é triste o brasileiro ainda ter essa conduta, sabe? De tipo, ah, não, não vou comprar porque eu vou ser preso. Eu até dei o exemplo, falei, poxa, a pessoa não bebe, então, e dirige pra não tomar multa? Não é porque o risco de causar um acidente? Um acidente é grande. Não tem que pensar nessa... A lógica tá errada, né, André? A lógica tá errada. Então, pensa, infelizmente, pro traficante, imagina só, ele toma uma multa ali, que geralmente eles não pagam, né, porque o pessoal já tá nesse meio, já não... ele vai destruir isso daí, eu não vou deixar. O quê? É um fiozinho do microfone. Ele tá no meu microfone puxando, eu tô sentindo uma cosquinha. É bom mostrar isso, porque todo mundo assiste meus vídeos, os vídeos do Skinner no Instagram e fala, nossa, como ele é educado, bonzinho. Ele é bonzinho, mas é uma criança, né? Isso, mas ele destrói tudo. Vou dar os seus contatos, André. André Polone é adestrador, Macaco é Macaco Skinner e você acha o André no Instagram como André Polone. O Instagram do Skinner é Macaco Skinner, com dois N's. E é muito importante a gente deixar um número pra denúncias ao Ibama, a linha é gratuita, linha verde 0800-61-8080. Então, denúncias para o Ibama... Posso falar só mais uma coisa, Regina? Pode. Olha só, você tá falando do Ibama. O que tem de gente que engana até o Ibama com essa questão de nota fiscal? É mesmo. Tô te falando. O pessoal do Ibama mesmo... Não, mas se engana até o Ibama, tamo perdido. Tamo perdido. E o pior de tudo é assim, que o pessoal não tem nem equipamentos pra fiscalizar. Eu já fui fiscalizado uma vez, eu tava fazendo um passeio com a minha família em Manaus e tava o Skinner junto. Eu tinha levado dois macacos. O pessoal chegou pra me fiscalizar e eu perguntei pra eles, eu falei assim, olha, eu tô com o Skinner, mas eu tenho o documento dos meus dois macacos aqui. Como que vocês sabem que esse macaco é o da nota fiscal? Aí eles, poxa... Não tem como saber. Eles não tem equipamento de leitor. Fez cocô? Fez um cocô atrás de você, não se mexe. Normal. Não se mexe. Fez um cocôzinho do tamanhozinho assim. É macaco. É, cocô de macaco. Esse deve ser o vigésimo do dia. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha o Skinner, quer mais um amendoim? Não, deixa ele, deixa. Skinner. Microfone. Ó, não destrói. Tá tirando meu microfone. Deixa eu salvar o microfone. Vem. Tô sem microfone, mas tô feliz da vida, porque hoje eu perdi o medo de macaco. Ah, o cocô do macaco, é pequenininho. Hoje eu perdi o medo de macaco. Sabe por quê? Vou te falar agora, só pra encerrar. É ignorância da gente. O medo é fruto da ignorância. Ah lá, ele quer o microfone. Fica. Tá funcionando o seu? Tá. O engraçado é assim, as pessoas geralmente têm medo do que não conhece. É ignorância. Mas é normal, né? Ainda bem que tem medo, que respeita, né? Ah lá. Sim. O que será que ele vai aprontar agora? Ele gostou? É do meu cabelo. Vai tirar aí. Ele vai tirar de novo. Ele vai tirar de novo. Se for possível. O que ele pegou? Agora eu dei um amendoim pra ele, tá comendo amendoimzinho. Então, se a pessoa quiser ter um animal, sim, tem que ir conforme as leis, né? A gente torce aí pra que as autoridades consigam fiscalizar mais e que haja mais criadores, né? A gente como é inteligente. Como é inteligente, André? Ah lá, ele tá procurando alguma coisa. Ah, foi. Demos o telefone, fizemos o nosso alerta. Conte com a gente sempre que você precisar. Vou dar uma olhada nos seus vídeos. Só lamento a gente não poder aprofundar um pouco mais o assunto. Cadê meu microfone aqui, André? Acha. Fazendo um favor. Ficou difícil. Achei. Achou. Fica difícil porque é muito cabelo, né? Vou assistir os seus vídeos e conte com a gente sempre que... Perdão pela falta de jeito do começo. Mas agora a gente com amigos, ficamos amigos. Ficamos amigos. Sim. Quer falar aqui, né? Fala. Bate. Bate pra visitar. Isso. Muito bem, né, menina? Ah, eu preciso continuar, mas a vontade vai ficar aqui, né? Não é muito gostoso? Ah, eu amo. Bicho é muito gostoso, né? É muito gostoso, mas assim, é que nem criança. Eu não posso te indicar a ter filhos, né? Então, por quê? Ah, vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo rapidinho, enquanto isso eu desfruto mais da companhia deles. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.